O relatório de gestão do PIX, ela já está ao vivo e vai trazer todos os detalhes aqui para a gente. Mais uma vez, prazer recebê-la no MN 40 Graus. Cintia Lages, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite para você, boa noite para o seu público. Você está vendo aqui o verde e amarelo atrás de mim. Dá para ver um pouquinho, né? É que os prédios aqui da Praça dos Três Poderes já estão iluminados desde o final de semana, recebendo as cores da nossa bandeira para o desfile de 7 de setembro, que esse ano deve reunir 30 mil pessoas aqui na praça. Mas é assim, você com certeza, Luiz, faz PIX e a grande maioria dos telespectadores que estão nos acompanhando, né? Pois eu tenho uma boa notícia para vocês, principalmente para aqueles pequenos empreendedores. Um dos grandes problemas, uma das grandes dificuldades de se fazer um PIX no pequeno negócio é quase sempre a falta de internet. Nem todo mundo tem a conexão suficiente para fazer aquela transação. Pois um dos estudos que está sendo feito pelo Banco Central, isso foi anunciado hoje na divulgação desse relatório, é a possibilidade de se iniciar o processo de fazer um PIX sem o uso da internet. Isso seria, de fato, uma grande evolução dessa transação, que é uma política pública instituída no Brasil há três anos e que bate recorde por cima de recorde. Em dezembro de 2022, foi feito, Luiz, o maior PIX da história já registrado. Sabe quanto foi esse PIX? Um bilhão e duzentos milhões de reais. Foi para você, não, né, que mandaram, Luiz? Ah, se fosse, eu estaria muito feliz. Pode ter sido, mudaria a vida para sempre, né, Sim? Pois é, 1,2 bilhão no único PIX, é um recorde histórico e o Banco Central divulgou, obviamente não tem os nomes aí dos envolvidos, mas em dezembro do ano passado foi também um registro do aumento de 107% em relação ao ano de 2021. Sabe por quê? Porque foram 2 bilhões e 900 milhões de transações de PIX no ano todinho, no ano de 2022, mas apesar desse PIX histórico e recordista que a gente falou agora há pouco, a média de transação é de 257 reais e 93% de todas as transações de PIX feitas no país são de pessoas físicas, pessoas, né, gente como a gente, como nós que fazemos esse tipo de operação que é gratuita, que é desburocratizada e que deve ser mais ainda, tanto que a ideia também, o Banco Central divulgou isso nesse relatório, a gente viu aí o infográfico com alguns dos principais números que aparecem nesse relatório do Banco Central, a ideia também é fazer com que o PIX possa ser utilizado em lugares como estacionamento, o pagamento de pedágio, aquelas compras simples e bem pequenas, isso destravaria ainda mais a transação, porque eles acreditam, os técnicos do Banco Central, que a possibilidade de expansão do PIX é muito maior e que eles ainda vão chegar muito mais longe do que eles já chegaram, Luiz. Ora, Cintia, é um negócio interessante, eu acho que você já deve ter passado por isso, às vezes você chega para fazer uma compra com 100 reais, compra uma coisa que vale, sei lá, 20 reais, a pessoa não tem 80 reais para te passar um troco, hoje não existe mais, quase ninguém usa dinheiro na carteira, que não é o caso da Cintia Lages, que ela sempre tem muito dinheiro na carteira, tem o cartão de crédito e tem o PIX recheado, mas hoje a gente vê a extinção completamente, está caminhando para isso, a extinção do dinheiro em cédula, não vai mais existir, você não chega mais em nenhum lugar para fazer uma simples compra e recebe um troco com facilidade, as pessoas não têm mais o papel, não têm mais o troco, a mudança está vindo e vindo muito rápido, isso é tecnologia, Cintia Lages. Você tem razão, Luiz, e sabe quando que isso aumentou ainda mais? Na pandemia, você lembra que havia sempre aquela preocupação com a contaminação, então as pessoas usavam e usam ainda muito álcool gel, limpavam as mãos, então as pessoas pararam de usar dinheiro de cédula, o papel foi desaparecendo daqueles nossos pequenos negócios, é difícil hoje a gente conseguir fazer um negócio, seja num supermercado, seja num posto de combustível e pagar em dinheiro, a menos que não exija troco, é isso que a gente tem percebido, por quê? Exatamente porque tem a alternativa do PIX e a estimativa agora é que com essa evolução, se eles conseguirem de fato chegar a esse tipo de transação sem o uso de internet, isso vai chegar, por exemplo, na zona rural, que ainda não utiliza esse tipo de transação financeira, que é, aliás, um modelo. O PIX já ganhou vários prêmios internacionais de instituições financeiras, exatamente porque ele é fácil de ser feito, ele foi abraçado, digamos assim, pela população de baixa renda e ele tem uma possibilidade muito grande de se expandir, segundo prevê esse relatório divulgado hoje pela manhã, teve uma live também às duas horas da tarde pelos técnicos do Banco Central. Acerto, Cintia, obrigado pela sua participação, se tiver muito na sua conta, passa um PIX para mim que eu aceito, viu? Não, eu já ia pedir para você fazer isso, porque você é campeão de audiência, sua comissão é muito gorda, e eu já ia pedir para você fazer isso. Graças a Deus a comissão é boa, mas não é gorda ainda, eu chego nesse ponto dela engordar mais. Obrigado, viu, Cintia, bom trabalho aí. Parabéns pelo seu trabalho. Bom abraço, Pedro, até amanhã. Sou fã da Cintia Lays, eu gosto demais dela. A Cintia, ela tem um potencial gigantesco. O que dizer assim, eu acho interessante, porque eu acho que as pessoas que trabalham em televisão, eu sou fã e admiro pessoas que têm esse tipo de potencial. Se você disser faz uma matéria de esporte, faz, faz.